O cliente colocou-nos o desafio de construir, no município de Almarim, dois projetos de energia solar e a respectiva ligação à rede elétrica. O cliente está a expandir-se para Portugal e lançou-nos este desafio de adicionarmos ao portfólio mais dois projetos nos quais temos o orgulho de participar. Para Almarim, os projetos de Almarim, em especial Almarim 1A15, têm uma extrema importância a nível estratégico, porque é um projeto de grande dimensão, o qual para nós é um importante marco e uma bandeira em termos de ativos no país, em Portugal. Em termos da solução técnica, o que foi apresentado ao cliente para a construção destas 18 PP em Almarim passou pela colocação de estruturas que otimizam a produção solar ao longo do ano para tirar o maior proveito possível da área que temos disponível. Os projetos serão desenvolvidos no solo, com duas tipologias, duas tecnologias diferentes. Além disso, este projeto está alinhado com os objetivos de sustentabilidade e responsabilidade que a empresa promove e, sobretudo, com os objetivos a nível nacional de energia renovável. A PROEF desenvolveu, em conjunto com o cliente, uma série de estudos para garantir que o meio ambiente não é afetado pela instalação destas centrais. Uma das medidas que foram tomadas, nomeadamente em termos de impacto visual, foi a criação de uma cortina arbórea para garantir a redução do impacto visual da central para as populações vizinhas. A PROEF é responsável pela operação, durante os próximos dois anos, pela operação e manutenção do parque, garantindo que o parque produz a energia para a qual foi projetada. A PROEF executou o projeto de forma exemplar e fez com que realmente a nossa confiança se tornasse em algo real. Para Portugal, este tipo de projetos traz uma importância acrescida porque nos permite, através do aumento de projetos de energia renovável, reduzir aquilo que é a produção de energia através de fontes que não são renováveis ou de combustíveis poluentes, o que acaba por ser uma vantagem para todos nós. O TAL CARD